O que faz aí neste deserto, em meio a esta sequidão? Ergue a cabeça e veja alguém, ele sorri e estende a mão Vem beber, vem beber a louva viva, a fonte está jurado Vem beber, vem beber a louva viva, jamais se te verá Vem beber a louva viva, a fonte está jurado Vem beber a louva viva, jamais se te verá Por que trilhar neste caminho? Se não há rosas, só espinhos Vem beber a louva viva, a fonte está jurado Vem beber a louva viva, jamais se te verá Vem beber a louva viva, a fonte está jurado Vem beber a louva viva, jamais se te verá Água viva, água viva, só em Jesus Que faz aí neste deserto, em meio a esta sequidão? Vem beber a louva viva, a fonte está jurado Vem beber a louva viva, a fonte está jurado Vem beber a louva viva, jamais se te verá Vem beber a louva viva, jamais se te verá Vem beber a louva viva, jamais se te verá Vem beber a louva viva, jamais se te verá Vem beber a louva viva, a fonte está jurado Vem beber a louva viva, jamais se te verá Vem beber a louva viva, a fonte está jurado Vem beber a louva viva, jamais se te verá Vem beber a louva viva, a fonte está jurado Vem beber a louva viva, jamais se te verá Oh, um gemado como o pé endur Oh, um gemado como o pé endur Oh, como triste eu andei Andei Ter senti a mão De Cristo Não sou mais como era Eu sei Tocou-me Jesus Tocou-me De paz Ele encheu Meu coração Quando O Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da escuridão Desde que encontrei A Cristo E senti-se um belo Amor Tenho achado Paz E vida Pra sempre Cantarei Em seu honor Tocou-me Tocou-me Livrou-me da escuridão Se na tua vida há laços fortes Sem forças em ti mesmo te aliviar No amor de Cristo acharás alívio Sua vida Ele pode libertar Tocou-me Jesus, tocou-me de paz Ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Não há quem possa escapar De quem tem todo poder Ele foi quem fez o sol, o universo, a amplidão Ele colocou o limite Até onde vem o mar Daquele lugar não passa Ela permanece lá Suas ondas empoladas Batem e voltam ali Para obedecer aquele que Ele fez surgir Não há quem consiga A mão de Jeová A Ele não se suborna Não respeita a posição Não se compra com dinheiro Não se compra com dinheiro Ninguém pode Ninguém pode subir lá A mão de Jeová Seus olhos estão em todo lugar A Ele todos os joelhos têm que se dobrar Nem a Deus Nem a terra pode Nem a terra pode a Ele suportar Nem a terra pode a Ele suportar Derrete, balança, muda de lugar Não há quem possa resistir A mão de Jeová Não há quem possa resistir Não há quem possa resistir Não há quem possa resistir Seus olhos estão em todo lugar A Ele todos os joelhos têm que se dobrar Nem a terra pode a Ele suportar Derrete, balança, muda de lugar Não há quem possa resistir Não há quem possa resistir A mão de Jeová Não há quem possa resistir A mão de Jeová Coração tá sangrando dentro do peito E quem me feriu não tem o direito Pois sou cidadão lá do céu E pertenço ao Deus de Israel É assim que acontece em momentos da vida Me atiram pedras fazendo feridas Quanto mais pedradas me atirarem Mais firme na rocha eu vou ficar Coração tá sangrando dentro do peito E quem me feriu não tem o direito Pois sou cidadão lá do céu E pertenço ao Deus de Israel Quando leio a Bíblia me ponho a pensar Que Paulo e Silas naquela prisão Sendo maltratados por aquela nação Mas não se cansavam de dar um perdão Coração tá sangrando dentro do peito E quem me feriu não tem o direito Pois sou cidadão lá do céu Que pertenço ao Deus de Israel E com essas pedras que atiram em mim Eu já construí uma habitação E só a deixo por uma mansão Que Deus preparou lá em Sião Coração tá sangrando dentro do peito E quem me feriu não tem o direito Pois sou cidadão lá do céu Pois sou cidadão lá do céu E pertenço ao Deus de Israel Coração tá sangrando dentro do peito E quem me feriu não tem o direito Pois sou cidadão lá do céu Pois sou cidadão lá do céu E pertenço ao Deus de Israel És a nossa estrela da manhã Gordeiro santo que nos trouxe a paz Em Tuas mãos está todo o vencer Resposta a todo aquele que clama A verdade é Tua palavra Que não pode mentir Por isso estamos aqui Essa nossa estrela da manhã Essa nossa estrela da manhã Cordeiro santo que nos trouxe a paz Em Tuas mãos Em Tuas mãos está todo o vencer Resposta a todo o vencer Resposta a todo aquele que clama A verdade é Tua palavra Que não pode mentira Que não pode mentir Seu perdão e poder Pelo Teu imenso amor Manifesta o vencer Manifesta o vencer Manifesta o Teu perdão É Tua palavra É Tua palavra A verdade é Tua palavra Que não pode mentira Que não pode mentira Que não pode mentira É Tua palavra É Tua palavra É Tua palavra E assim E assim vamos Te adorar Te adorar Para sempre Para sempre Ó meu Deus Ó meu Deus É Tua palavra É Tua palavra É Tua palavra É Tua palavra Essa dependência De Tua existência É que me faz viver Sem você eu nada faço Sou apenas um fracasso Sem saber aonde ir Sou um peixe em sua rede Por favor Por favor nunca me deixe Por favor nunca me deixe A viver tão só Sem você o sol não brilha Tô perdida numa ilha Na imensidão do mar Deus acende uma chama dentro de mim Me toca minha falha Te vendo assim Eu sou o Teu Deus E não vou Te deixar Vem me faça voar Como a pluma ao vento Vem me faça voar Afasta de mim Os maus pensamentos E diga que Nunca irá Me deixar Eu sou o Teu Deus Eu sou o Teu Deus A existência É que me faz viver Me faz viver Sem você eu nada faço Sou apenas um fracasso Sem saber aonde ir Sou um peixe em sua rede Por favor Por favor nunca me deixe A viver tão só Assim tão só Sem você o sol não brilha Tô perdida numa ilha Na imensidão do mar Deus acende uma chama Deus acende uma chama Dentro de mim Me torna minha falha Dizendo assim Eu sou o Teu Deus Eu sou o Teu Deus E não vou Te deixar Vem me faça voar Como a pluma ao vento Abasta de mim Os maus pensamentos E diga que Nunca irá me deixar Irá me deixar Eu sou o Teu Deus No olhar de Jesus Eu encontro A paz pra minha alma Que almejo tanto No olhar de Jesus Vejo a sua luz Iluminar meu caminho No olhar de Jesus Eu sinto Algo tão diferente Me encorajando No olhar de Jesus Ouço Ele dizer Vai em frente estou contigo Quando Ele me olha Quando Ele me olha Sinto a sua glória Vejo os meus problemas Todos se resolverem Quando Ele me olha A tristeza A tristeza vai embora Sinto sua alegria Quando Ele me olha Quando Ele me olha Posso ver em Seus olhos Chama ardente de fogo Raios de luz O olhar de Jesus Minha vida conduz Até chegar no céu No olhar de Jesus Você meu amigo Encontra Encontra abrigo Segurança e calma No olhar de Jesus Também se encontra A Tua salvação O olhar de Deus O olhar de Jesus Dia e noite procura Adoradores fiéis Para o adorarem Que levem a cruz E no Seu caminho Guiará os olhos de Jesus Quando Ele me olha Quando Ele me olha Sinto a sua glória Vejo os meus problemas Todos se resolverem Quando Ele me olha A tristeza vai embora Sinto sua alegria Quando Ele me olha Posso ver em Seus olhos Chama ardente de fogo Raios de luz O olhar de Jesus Minha vida conduz Até chegar no céu O olhar de Jesus Minha vida conduz Até chegar no céu Tu és a luz Que ilumina O meu caminho Na noite Senhor, Tu és Meu amigo Quando É frio Tu és meu amigo Fiel Quando Sinto Temor Senhor Como Tu Não há outro Não há outro Como Tu Como tu, não há outro, não há outro como tu Senhor, tu és o pão da vida, alfaminto Tu és a fonte de água viva, ao sedento Aonde rei, Senhor, só em ti encontrei a paz Como tu, não há outro, não há outro como tu Por ti, Senhor, encontrei a paz Como tu, não há outro, não há outro como tu Não há, não há, não há outro como tu Como tu, não há outro como tu Não há, não há outro como tu Ajuda-me, Senhor Guia-me pelo caminho Quero sentir tua paz em meu coração Escuta meu clamor Eu preciso de ti, Senhor Livra-me do pecado Cubra-me com teu amor Cubra-me Cubra-me Com teu espírito divino Cubra-me 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 Com teu espírito divino Cubra-me Tem mostro Não há, não há, não há, não há, não há, não há E sem inserir Para mim Mugen Mente meu futuro Quero sentir Tua glória Tomando vida sobre mim Cubra-me Cubra-me Com Teu Espírito Divino Cubra-me 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 Com Teu Espírito Divino Cubra-me Quero sentir Tua glória Tomando vida sobre mim Cubra-me Cubra-me Com Teu Espírito Divino Cubra-me 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 Com Teu Espírito Divino Cubra-me 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 Eu não conto pra ninguém, ninguém precisa saber o que eu sofro Minhas dores e aflições, só em minhas orações, a Deus eu conto Eu me ajoelho só, ponho a face no pó e clamo a Ele Ele ouve a minha voz, a resposta vem a voz e eu louvo a Ele Eu canto, canto, canto a Deus loucores, eu louvo a Jesus em tom maior E quando faço isso, então percebo, não estou só, não estou só Eu sinto que Jesus está comigo, dizendo, ó, não tem mais filho meu Teu pai, teu Redentor, teu grande amigo, sou eu Não me sinto orgulhoso, por ser um vitorioso, eu não mereço Foi Jesus com seu amor, que me fez um vencedor, eu reconheço Através da oração, Deus estende a sua mão, ao servo dEle É por isso que eu sou, muito mais que um vencedor, e louvo a Ele Eu canto, canto, canto a Deus loucores, eu louvo a Jesus em tom maior E quando faço isso, então percebo, não estou só, não estou só Eu sinto que Jesus está comigo, dizendo, ó, não tem mais filho meu Teu pai, teu Redentor, teu grande amigo, sou eu Eu canto, canto, canto a Deus loucores, eu louvo a Jesus em tom maior E quando faço isso, então percebo, não estou só, não estou só Eu sinto que Jesus está comigo, dizendo, ó, não tem mais filho meu Teu pai, teu Redentor, teu grande amigo, sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Estou alegre porque Cristo me salvou Estou alegre porque Cristo me perdoou Estou alegre porque Cristo me salvou Estou alegre porque Cristo me perdoou Agora eu estou pronto Agora eu estou pronto A negar o meu eu Agora eu estou pronto A levar minha cruz Agora eu estou pronto A levar minha cruz Jesus, te seguirei por toda minha vida Proclamarei a tua glória Proclamarei a tua glória Cantarei, oh, aleluia Contarei tua vitória Até o fim Agora eu estou pronto Agora eu posso cantar Posso amar Também perdoar Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Naquele que me fortalece Eu estou pronto Eu estou pronto Eu estou pronto Estou alegre porque Cristo me salvou Estou alegre porque Cristo me salvou Estou alegre porque Cristo me perdoou Estou alegre porque Cristo me salvou Estou alegre porque Cristo me perdoou Ora eu estou pronto Agora eu estou pronto A negar o meu eu Agora eu estou pronto A levar minha cruz Agora eu estou pronto A negar o meu eu Agora eu estou pronto a levar minha cruz Jesus, te seguirei por toda a minha vida Proclamarei a tua glória, cantarei, oh, aleluia Contarei sua vitória até o fim Agora eu posso cantar, posso amar, também perdoar Tudo posto naquele que me fortalece Tudo posto naquele que me fortalece Agora eu posso cantar, posso amar, também perdoar Tudo posto naquele que me fortalece Tudo posto naquele que me fortalece Estou alegre porque Cristo me salvou Estou alegre porque Cristo me perdoou Estou alegre porque Cristo me salvou Estou alegre porque Cristo me perdoou Ouça-me, ouça-me, ouça-me Como tu queres, ouça-me, Senhor Ouça-me, ouça-me, ouça-me Como disseste me, que assim possa acontecer Que assim possa acontecer Vem a bem, não vem, e vem minha santa paz Usa-me, usa-me, usa-me como tu queres Usa-me, usa-me, usa-me como disseste-me Usa-me, usa-me como tu queres Usa-me, usa-me, usa-me como disseste-me Que assim possa acontecer, através do meu louvor Ver alguém sorrir feliz, sem tristeza ou vapor Senhor, que eu possa semear o amor Sem acepção de qualquer jardim Seja qual for, a qual é que Rosas ou trapos, filhos ou jasmin Usa-me, usa-me, usa-me como tu queres Usa-me, usa-me, usa-me como disseste-me Usa-me, usa-me, usa-me como tu queres Usa-me, usa-me, usa-me como disseste-me Usa-me, usa-me como tu queres Usa-me, usa-me como disseste-me Usa-me, usa-me como disseste-me Emmanuel Deus de paz e Senhor É Jesus salvador Maravilhoso Deus, santo e justo Ele é Emmanuel 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 Deus de paz e Senhor É Jesus salvador Ele é um rei de paz, grande Deus de poder Emmanuel 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 Deus de paz e Senhor É Jesus salvador Ele é um P natural Meu Jesus salvador Maravilhoso Deus, santo e justo Ele é Emmanuel 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 Emmanuel, 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 Emmanuel Deus de paz e Senhor, é Jesus salvador Ele é o rei de paz, grande Deus de poder Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Se você tem um problema e não pode resolver Não fique neste dilema, Deus pode tudo fazer Se for doença ou fome, falta de água e pão Seja qual for o problema, o Senhor tem solução Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus Se é nudez teu problema Se é nudez teu problema, e falta teste em teu lar Se já não tens uma casa, onde a cabeça pousar Se você é perseguido, e maltratado até Se estás desempregado, Deus cuida bem de você Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus Deus resolve o teu problema É falta de um problema É falta de união Saiba que Deus não altera Onde há separação Vamos unir nossas forças Para a batalha vencer E todo grande problema O Senhor vai resolver Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus Deus resolve o teu problema 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 Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Saudai o nome de Jesus Saudai o nome de Jesus Arcanjo 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 Com glória, com glória, com coruai Ó escolhida geração Do bom e eterno Pai Do bom e eterno Pai O grande autor da salvação Com glória, 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 glória Com glória, com coruai Alegres, adorai, adorai o Deus te Pai Ó perdoados por Jesus Alegres, adorai, alegres, adorai o Deus te Pai O Deus te Luz Com glória, 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 glória Com glória, 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 glória Ó raças, tribos e nações Ao rei divino Rai Ao rei divino Rai A quem quebrou os bisgrilhões Com glória, 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 glória Com glória, 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 glória Glória, glória coroaí Glória, glória, glória com glória coroaí Glória, 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 glória Fechando eu os olhos meus Eu posso ver Jesus na cruz Se eu for primeiro é demais É até difícil imaginar Que alguém consiga aguentar Sofrer assim Prego nas mãos Prego nos pés Jesus está sofrendo E sabendo eu Que tudo isto é por mim Eu não me controlo Quando penso nisso eu choro Ainda estou ali Parado Olho para as suas mãos e lembro Mãos que um dia ele estendeu Pra curar Mãos que um dia ele estendeu Pra salvar Mãos que um dia ele estendeu Pra dar vida outra vez Agora são mãos feridas Cicatrizes que trouxeram Cicatrizes que trouxeram Que ele ele estendeu Que ele precisou Mãos que um dia ele estendeu Mãos que um dia ele estendeu Mãos que um dia ele estendeu Pra dar vida outra vez Pra dar vida outra vez Pra que eu pudesse ser livre Pra que eu pudesse ser livre Cicatrizes que provam Que ele precisou sofrer Cicatrizes que provam Pra que eu pudesse ser livre 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 Eu me despico Da minha glória Pra dar vitória a você, meu filho, meu irmão Você não viu e nem sentiu A dor que eu senti na minha crucificação Por isso hoje venho de ver Porque você não viu na cruz o meu sangue verter Estou aqui pra te falar Morri na cruz crucificado para te salvar Crucificado em uma cruz para morrer Meu filho nem a morte me separou de você O meu amor é grande como você vê Meu filho nem a morte me fez nada te esquecer Na caminhada para o Calvário Me repalharam com chicote varas e empurrões Por tua causa eu me entreguei E nem sequer eu procurei livrar-me dos grilhões Por isso hoje venho de ver Que em minha igreja eu sinto muita falta de você No dia de semana eu chorei E fui pra cruz para provar o quanto te amei Crucificado em uma cruz para morrer Meu filho nem a morte me separou de você O meu amor é grande como você vê Meu filho nem a morte me fez nada te esquecer Hoje te peço volta pra mim Eu te comprei pelo meu sangue E não fique assim Vou te ensinar Vais aprender O meu caminho é puro e santo Pra você viver Estou aqui Na minha glória Pra dar vitória A você e a todo o que vencer Estou contigo Por onde andar E a teu lado vou contigo Pra não tropeçar Crucificado em uma cruz para morrer Meu filho nem a morte me separou de você O meu amor é grande como você vê Meu filho nem a morte me fez nada te esquecer Crucificado em uma cruz para morrer Meu filho nem a morte me separou de você O meu amor é grande como você vê Meu filho nem a morte me fez nada te esquecer Pai segura minha mão Pai segura minha mão Tenho medo de cair Oh pai não deixa não Segura minha mão Tenho medo de cair Oh pai não deixa não Segura minha mão Pai o mundo é tenebroso Tudo nele é ilusão Tenho medo de cair Tenho medo de cair Oh pai não deixa não Segura minha mão Tenho medo de cair Oh pai não deixa não Segura minha mão Pai segura minha mão Pai segura minha mão Tenho medo de cair Oh pai não deixa não Segura minha mão Tenho medo de cair Oh pai não deixa não Segura minha mão Pai o inimigo é tenebroso Pai o inimigo é tenebroso Ele quer me jogar no chão Tenho medo de cair Tenho medo de cair Tenho medo de cair Oh pai não deixa não Segura minha mão Segura minha mão Pai estou sendo percebido Isto me causa a prisão Tenho medo de cair Oh pai não deixa não Segura minha mão Tenho medo de cair Oh pai não deixa não Segura minha mão Segura minha mão Pai segura minha mão Tenho medo de cair Oh pai não deixa não Segura minha mão Tenho medo de cair Oh pai não deixa não Segura minha mão Amém Todo mundo pode mudar seu coração Todos podem receber algo de Deus Jesus Cristo não está morto Ele nos trouxe a esperança Aprecia quem reclama do mundo mau Já não faz tanto tempo E é sagrado este momento Podes muito bem provar A grandeza deste amor Todo mundo pode mudar seu coração Todos podem receber algo de Deus Música Desafiam se queres Te asseguro que não perdes Pois Jesus é poderoso Ele te mostrará Quando um dia senti-lo Não poderá mais ter mentido Nunca mais te calará Estarás sempre a dizer Todo mundo pode mudar seu coração Todos podem receber algo de Deus Todo mundo pode mudar seu coração Todos podem receber algo de Deus Todo mundo pode mudar seu coração Todos podem receber algo de Deus Não poderá mais ter mentido Todo mundo pode mudar seu coração Ó Espírito de Deus Ó Espírito de Deus Eu te peço por favor Não me lances fora da tua presença Pois o mal que pratiquei Não fiz por querer O que menos eu quero é te ofender Vem Espírito de paz Segura bem a minha mão Não me deixe só Sem teu olhar Não posso caminhar Vem Espírito Santo Espírito E alegra o coração Aflito Vem Espírito Consolador 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 Trazer pra nós A tua unção Ó Espírito Ó Espírito de Deus Vem Espírito Vem Espírito Consolador 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 Vem Espírito Consolador Consolador Trazer pra nós Trazer pra nós A tua unção Trazer pra nós A tua unção Trazer pra nós Sexo A tua unção Com os O que menos eu quero é te ofender A tua unção Trazer pra nós A tua unção Elevo as mãos ao rei que vem Ao grande eu sou, quero adorar Meu coração é teu trono, ó Senhor Elevo as mãos ao rei que vem Ao grande eu sou, quero adorar Meu coração é teu trono, ó Senhor Não servirei outro Deus Nem há outro tesouro Sinto em meu coração Teu Espírito Santo A ti darei sacrifício de louvor A ti darei sacrifício de louvor Elevo as mãos ao rei que vem Ao grande eu sou, quero adorar Meu coração é teu trono, ó Senhor Não servirei outro Deus Nem há outro tesouro Sinto em meu coração Teu Espírito Santo A ti darei sacrifício de louvor A ti darei sacrifício de louvor Ah, só é teu trono, ó Senhor Só um vazão, Deus tem Jesus já me deu Morreu numa cruz pendurado A cruz era minha, mas ele a tomou Não se importou com nada Aleluia, ao Cordeiro amém Ao Cordeiro amém Aleluia, ao Cordeiro amém Meu Jesus só fez o bem E ofereceu o seu amor E também curou E os homens da lei não viram Que ele era o rei E mataram sem dó Meu Jesus Meu Jesus Salvação eu tenho Jesus já me deu Morreu numa cruz pendurado A cruz era minha, mas ele a tomou Não se importou com nada Aleluia, ao Cordeiro amém Ao Cordeiro amém Aleluia, ao Cordeiro amém Meu Jesus Meu Jesus Sofreu Meu Jesus Sofreu O bem E ofereceu o seu amor E também curou E os homens da lei Homens da lei Não viram Que ele Era o rei E mataram sem dó Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Só fez o bem E ofereceu o seu amor E também curou E também curou E os homens da lei não viram que ele era o rei E mataram sem dó, meu Jesus Meu Jesus Nada vai separar-me do amor de Deus Nada vai fazer eu voltar atrás Nem um lago tão profundo ou as riquezas deste mundo Não, não vai fazer eu voltar atrás Podem até me apontar em um dedo Não me faz bem E perseguirão os profetas antes de nós Nem que venham contra mim como uma voz Eu grito bem alto soltando minha voz Nada vai separar-me do amor de Deus O vento é forte, mas não derruba a palmeira O inverno é intenso, mas sinto uma chama acerta E quando estou pra cair Eu ouço uma voz te vendo assim Eu te amo e nada vai separar você de mim Nada vai separar-me do amor de Deus Nada vai fazer eu voltar atrás Nem um lago tão profundo ou as riquezas deste mundo Não, não vai fazer eu voltar atrás Podem até me apontar em um dedo Não me faz ver se perseguirão os profetas antes de nós Nem que venham contra mim como uma voz Eu grito bem alto soltando minha voz Nada vai separar-me do amor de Deus O vento é forte, mas não derruba a palmeira O inverno é intenso, mas sinto uma chama acerta E quando estou pra cair E quando estou pra cair Eu ouço uma voz te vendo assim Eu te amo e nada vai separar você de mim Eu te amo e nada vai separar você de mim Eu te amo e nada vai separar você de mim Eu te amo e nada vai separar você de mim Eu te amo e nada vai separar você de mim Eu te amo e nada vai separar você de mim Eu te amo e nada vai separar você de mim Eu te amo e nada vai separar você de mim Vinde todos à mesa do Senhor Vinde todos sem aivos com amor Vinde todos sem aivos com amor Sangue, sangue, sangue de Jesus, sangue, sangue perdido lá na cruz. Examine-se assim, pra que não venha assim cair, e possas lutas resistir. Examine-se assim, pra que não venha assim cair, e possas lutas resistir. Examine-se assim, pra que não venha assim cair, e possas lutas resistir. Come isto é meu corpo, deve isto é meu sangue, passei em memória de mim. Come isto é meu corpo, deve isto é meu sangue, passei em memória de mim. Examine-se assim, pra que não venha assim cair, e possas lutas resistir. Examine-se assim, pra que não venha assim cair, e possas lutas resistir. Jesus fez maravilhas, está fazendo e vai fazer. Só não faz na sua vida, porque você não crer. Na vida está escrito lá no Novo Testamento, enganada a Galileia, Jesus foi a um casamento. Transformando água em vinho, dando o povo pra beber. Mostrando sua glória, sua graça e seu poder. Jesus curou o cego, entrando em Jericó. Salto-se assim, pra que não venha assim, pra que não venha assim cair, e possas lutas resistir. Salto-se assim, pra que não venha assim cair, e possas lutas resistir. Salto-se assim, pra que não venha assim cair, e possas lutas resistir. Salto-se assim, pra que não venha assim cair, e possas lutas resistir. Salto-se assim, pra que não venha assim cair, e possas lutas resistir. Salto-se assim, pra que não venha assim cair, e possas lutas resistir. Salto-se assim, pra que não venha assim cair. Salto-se assim, pra que não venha assim cair, e possas lutas practitioner. Salto-se assim, pra que não venha assim cair, e possas lutas resistir. Jesus nos salvador As nações unidas como irmãs Boas-vindas daremos ao Senhor Esperamos a manhã gloriosa Para darmos boas-vindas ao Senhor Onde tudo será a cor de rosa Na santa presença do Senhor Não haverá necessidade De dar-nos seu resplendor Nem o sol dará sua luz Nem tampouco seu calor Ali não haverá tristeza Nem pranto e nem dor Porque então Jesus do Rei dos céus Para sempre será o Consolador O cristão que é fiel e verdadeiro E também o obreiro de valor E a igreja, esposa do Cordeiro Estarão nos braços do Senhor Não haverá necessidade De dar-nos seu resplendor Nem o sol dará sua luz Nem tampouco seu calor Ali não haverá tristeza Nem pranto e nem dor Porque então Jesus do Rei dos céus Para sempre será o Consolador Para sempre será o Consolador Não haverá necessidade De dar-nos seu resplendor Nem o sol dará sua luz Nem tampouco seu calor Ali não haverá tristeza Nem pranto e nem dor Porque então Jesus do Rei dos céus Para sempre será o Consolador Não haverá tristeza Dizem que o amor é uma fera, que a Bíblia é quadrada, que o céu não existe, mas eu acredito Oh, acredito Dizem que não há pecado, que Deus não castiga, que Cristo não salva, mas eu acredito Oh, acredito O que o diabo quer, é desfazer de Deus, quer ser um maiorão, mudar os planos seus, seu fim será fatal Eu acredito Oh, acredito Dizem que o homem não mente, que a paz não se sente, que não há inferno, mas eu acredito Oh, acredito Dizem que Deus não nos ama, que mal não se acaba, a ciência não falha, mas eu acredito Oh, acredito O que o diabo quer, é desfazer de Deus, quer ser um maiorão, mudar os planos seus, seu fim será fatal Eu acredito Eu acredito Uh, acredito Dizem que o amor é uma fera, que a Bíblia é quadrada, que o céu não existe, mas eu acredito Uh, acredito Uh, acredito Dizem que não há pecado, que Deus não castiga, que Cristo não salva, mas eu acredito Uh, acredito O que o diabo quer, é desfazer de Deus, quer ser um maiorão, mudar os planos seus, seu fim será fatal Eu acredito Eu acredito Uh, acredito Uh, acredito 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 Dios, tan solo Dios, es creador del mundo enterredor Y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios Solo Dios Dios, tan solo Dios, nos da su luz en la oscuridad Y el planeta que trazó, ningún hombre cambiará Es Dios Oh Dios, tan solo Dios Dios, tan solo Dios, será el gozo que en el cielo habrá Nuevo corazón no más Allí se casará De Dios Y solo Dios, tan solo Dios Acredito Es el gozo que en el cielo habrá 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 Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu quero ver Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu quero ver o pastor falar de amor com sinceridade Eu quero ver o diáculo no momento exato falar a verdade Eu quero ver o prefítero num só Espírito dizer assim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu quero sair ao campo, ver o Espírito Santo batizando Eu quero ir ao mundo inteiro, ser o mensageiro do Pai soberano Eu quero estar com a Bíblia aberta na hora certa dizer assim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ainda que o vento contrário venha disparado Para ver meu fim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Estás na prova É grande a luta e o sofrimento Tens enfrentado grandes barreiras, grandes tormentos Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Quero que saibas que mesmo assim não estás só Não te abandono mesmo que estejas em provação Mesmo ferido és protegido por minhas mãos Não te esqueci, não te esqueci, estou te vendo Já te quebrei um vaso novo Estou fazendo Estou contigo Estou contigo O tempo inteiro Em minhas mãos Tu és o barro Sou o oleiro Tu tens orado Tua oração Tenho ouvido Na madrugada Tenho escutado O teu gemido Não te preocupe No tempo certo A benção vai Espera Espera Sim Estou te vendo Estou te vendo Já te quebrei Um vaso novo Estou fazendo Estou contigo Estou contigo O tempo inteiro O tempo inteiro Em minhas mãos Tu és o barro Sou o oleiro Em minhas mãos Em minhas mãos Tu és o barro Sou o oleiro Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Viverá Um homem havia morto Na cidade de Betânia E Lázaro Era seu nome A Bíblia diz A Bíblia diz que ele Era amigo de Jesus E suas irmãs Choravam de dor Marta e Maria Queriam que Jesus Chegasse ali Para assarar a seu irmão Pois o amava Pois o amava tanto assim Mas Jesus teria um plano Muito além da imaginação Que logo acabaria com sua dor Elas só queriam ouvir Jesus dizer Lázaro 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 Vem fora Ao morrer Lázaro Chegou Com os santos do Senhor Que haviam morto Muito antes da cruz E ali ele viu Abraão Samuel Moisés E Elias Também Ruth E alguns outros Em uma reunião Ao olhar Viu Gideão Que estava parado Em pé na porta Se aproximou E disse Ei irmão Que faz toda essa gente aqui Gideão lhe respondeu É noite de testemunho Senta-te Que o culto vai começar Enquanto isso Marta e Maria Só queriam ouvir Jesus dizer Lázaro 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 Vem fora Moisés abriu o culto E disse Muito bem Quem vai começar A testificar primeiro Abraão se levantou E disse Seu poder é tremendo Sabe bom que eu o conheci Ele deu um filho A minha esposa Estéreo Em idade Isaac se levanta E diz Ei papai Eu também o conheci Jacó também se levanta E diz Abraão Amei vovô Eu também o conheci Pois lutei com ele E ele me abençoou Salomão Moindigo Arrumando a sua túnica Diz Ele me fez Tão sábio Que escrevi Mais de três mil provérbios Elias disse Eu o vi na carruagem De fogo Jó se levanta E diz Me curou Quando estava quase morto Sansão disse Eu o conheci Quando os filisteus Me atacaram E com uma queixada De jumento Derrotei A mais de mil homens Sadraque Mesaque E Abidinego Disseram Nós o conhecemos Na fornalha De fogo ardente Jonas disse Me dê uma nova oportunidade Daniel disse Eu o conheci Em uma cova Cheia de leões famintos Nesse momento O Espírito Santo Tomou Rei Davi E começou A dançar Com gozo E alegria Lázaro Se emocionou Tanto Que se colocou Em pé E disse Ei Eu também o conheci Todos se voltaram Para ver quem era E começaram A falar entre eles E por um momento Fizeram um silêncio profundo Quando Lázaro Emocionado Começou a falar E disse Mas eu o conheci De uma maneira Muito diferente De vocês Ouçam Eu caminhei com ele Falei com ele Eu vi suas doutrinas Maravilhar multidões Suas lágrimas De compaixão Eu a pude ver Muitas vezes Depois do culto Ele chegou em minha casa E minhas irmãs Lhe deram de comer Eu o vi Enfrentar Os fariseus Eu o vi Dar de comer A quase Cinco mil pessoas E recordo Até das coisas Mais pequenas Como a forma amorosa Que só ele Sabia Chamar O meu nome Uma grande pedra Se removeu Em frente ao sepulcro E Jesus Começava a dizer Lázaro E sabem meus irmãos Até parece que foi ontem Que eu ouvia dizer Lázaro É, mas parece que é hoje Que Já não sei Lázaro Irmãos, me desculpem Pois acredito que é ele Quem está me chamando agora Lázaro Lázaro, Lázaro, Lázaro Vem embora Vem embora Vem embora Como quando Jesus dizia Quero ser são Má Acalma-te Acendido Lázaro Vem embora Maria não chore Marta não te aflija Porque esse irmão Já está fora Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Pedro e João Aleijado Estendendo as mãos Pensando que algo Iria ganhar Estás olhando para nós Tudo que temos Nós te damos E esse nome A quem pregamos Foi crucificado Numa cruz Pedro e amor Em grande voz Dizendo para o aleijado Hoje você está curado Levanta em nome de Jesus Você é meu irmão Que entrou aqui no templo E não tens mais forças Para andar Faça como aquele aleijado Estenda as suas mãos Pois Cristo agora quer te levantar Estás olhando para nós Tudo que temos Nós te damos E esse nome A quem pregamos Foi crucificado Numa cruz Agora clame em grande voz Não tens mais Um aleijado Hoje você está curado Levanta em nome de Jesus Você é meu irmão Entrou aqui no templo Entrou aqui no templo E não tens mais forças Para andar Faça como aquele aleijado Estenda as suas mãos Pois Cristo agora quer te levantar Estás olhando para nós Tudo que temos Nós te damos E esse nome A quem pregamos Foi crucificado Numa cruz Agora clame em grande voz Não tens mais Um aleijado Hoje você está curado Levanta em nome de Jesus Mas as vidas São vasijas Que esperam Llenas de estar Deus las lena Sem medida Pois essa é sua voluntad Ele nos lena Com gracia plena E o que vive É um don Espiritual Que constante Ele me dá Todo don Perfecto Viene de Deus Nuestro Padre de luz Del Señor De amor El voz Que fez Que é Minha canção É o Senhor Todo don Perfecto Viene de Deus Nuestro Padre de luz Del Senhor De amor O corpo Que fez Que é Minha canção É o Senhor Del Senhor Del Senhor O corpo Viene de Deus O corpo Viene de Deus Em minha alma Está o tesouro Que é o corpo Sin cesar Nenhum Amém, amém, o foco que fez, que é a minha canção, é o Senhor Todo o perfeito vem de Deus, nosso Padre de luz, é o Senhor Amém, o foco que fez, que é a minha canção, é o Senhor O foco vem de Deus, o foco vem de Deus Todo o perfeito vem de Deus, nosso Padre de luz, é o Senhor Amém, o foco que fez, que é a minha canção, é o Senhor O foco vem de Deus, o foco vem de Deus O foco vem de Deus, o foco vem de Deus Quando falo pra pensar, fico sempre a imaginar, oh mundo É tão triste a visão, entre meio e escuridão, em que vive Se soubessem que Jesus é a verdadeira luz, que ilumina Não haveria verde, amor, tudo era só amor, na vida Se o mundo parasse pra ouvir e pensar, que a mensagem da cruz tem poder pra salvar Não haveria namertos e guerras fatais, pois o amor de Jesus não se acaba jamais Tudo era tão lindo, o gozo era infinito em Jesus Se soubessem que Jesus é a verdadeira luz, que ilumina Não haveria amor, tudo era só amor, na vida Se o mundo parasse pra ouvir e pensar, que a mensagem da cruz tem poder pra salvar Não haveria amor, que a mensagem da cruz tem poder pra salvar Não haveria namertos e guerras fatais, pois o amor de Jesus não se acaba jamais Tudo era tão lindo, o gozo era infinito em Jesus 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 Se as lutas e aflições Se apossarem de você Quando as tribulações Vierem te entristecer Não se deixe dominar Você não deve ceder Lembre da morte da cruz Clame o sangue de Jesus E o inimigo vai perder Clame o sangue de Jesus Clame o sangue de Jesus Ele não vai te tocar Clame o sangue de Jesus 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 Campeão de Jeová Quando Jó adoeceu, o inimigo se chegou E usou sua mulher, uma proposta lançou Mas Jó não obedeceu, a Deus não abandonou Quando isso aconteceu, a vitória Deus lhe deu E o inimigo não ganhou Clame o sangue de Jesus Clame o sangue de Jesus Clame o sangue de Jesus Ele não vai te tocar Clame o sangue de Jesus 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 Campeão de Jeová Clame o sangue de Jesus Clame o sangue de Jesus Clame o sangue de Jesus E Ele não vai te tocar Clame o sangue de Jesus 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 Campeão de Jeová O mundo está chegando ao fim Tudo isso é tão ruim O amor já se esfriou A iniquidade aqui aumenta Ninguém mais se contenta Com o que tem e o que se faz Os homens já estão a escutar O meio de acabar Com a guerra que destrói A paz é o acordo desejado O conflito está armado Pronto para destruir Mundo mal Mundo de tantos horrores Cheio de falsos senhores Com o que tem e 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 a paz Estão a atravessar Uns aos outros sempre se odiando Até mesmo se matando Pensando que espertários Esquecem do amor do Salvador Nem ao menos tão valor Por aquilo que ele fez E assim conseguindo enganados E até machizados Se quiserem amar a Deus Mundo mau Mundo de tantos horrores Cheio de falsos senhores Com filosofias vãs Só Jesus Tem a paz tão verdadeira Faz que dura a vida inteira Sem o acordo mundial A vida do Senhor se aproxima Vamos olhar para cima De onde vem a redenção A este mundo nada nós não temos E nada levaremos A não ser a salvação Um dia este mundo passará E Cristo reinará Numa nova terra e céu É este o lugar tão desejado Para o crente preparado E quer assim seguir fiel Mundo mau Mundo de tantos horrores Cheio de falsos senhores Com filosofias vãs Só Jesus Tem a paz tão verdadeira Faz que dura a vida inteira Sem o acordo mundial Mundo de tantos horrores Vão ser a salvação Mensis Que sãoparable Às vezes Caria Tô Tive Obrigado.